João, capítulo 8, versículo 44, diz Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes ao desejo. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque neles não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque o mentiroso e pai da mentira. Aqui está falando das pessoas que são mentirosas. Amigos, mesmo com um versículo forte desse aqui, as pessoas não hesitam em mentir. Para elas, tanto faz. Existe aquele mentiroso quanto mais, aquele que vive para a mentira, aquele que vive para desobedecer a Deus, aquele que vive se alimentando da mentira, aquele que profere a mentira diariamente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ele está vivendo na mentira, ele é a mentira, ele é a mentira, é o pai da mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como os filhos, imitando ao seu pai, quem vive no engano da mentira, age como um diabo, enganado e sendo enganado. O mentiroso, ele engana, engana e é enganado, porque vive da farsa, vive do engano, vive da mentira. O mais incrível que eu percebo, é que mesmo a palavra de Deus, dizendo que ele é filho do diabo, porque vive do engano, no entanto, o mentiroso não está nem aí para o que a palavra de Deus fala. Para o que a palavra de Deus fala. Porque você receber um nome de filho do diabo, não é mole. Não é mole, meu amigo. Não é mole, meu irmão, minha irmã. Você ser taxado como filho do diabo, você é um mentiroso quanto mais. E você não procura andar na linha, não foge da mentira. Não procura viver fora do engano e viver a verdade, que é Cristo. Se você vive na mentira, você, obviamente, que não vive na verdade. Porque a palavra de Deus diz que não há união entre as trevas e a luz. Não há união entre a verdade e a mentira. Porque a mentira é diabólica. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meu amigo, meu irmão, fuja da mentira. Fuja dessa perdição que te levará à condenação eterna. Vejam se dá para você raciocinar e entender aqui. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. Os que cometem imoralidade sexual. Os que cometem imoralidade sexual. Os assassinos, os idólatras. E todos os que amam e praticam a mentira. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria. Os que cometem imoralidade sexual. Fora ficam os cães, os que cometem imoralidade sexual. Os assassinos, os idólatras. E todos os que amam e praticam a mentira. E você não vai se emendar Você vai continuar mentindo Você vai continuar vivendo na mentira Você vai continuar enganando e sendo enganado Você vai continuar nessa prática maligna Você vai continuar com o codinome de filho do capeta Você vai continuar espalhando a mentira Você vai continuar com essa farsa, iludindo Enganando, sendo enganado Andando no caminho largo da perdição eterna Que é o caminho da mentira O diabo é da mentira Ele está a te enganar A todos os dias, a todos os momentos Dizendo que ele é bom Que ele dá riqueza Que o caminho dele é bom para caminhar É um caminho largo Mas que conduz você à vida eterna A vida eterna A vida eterna, digo A vida de perdição eterna A vida de escuridão eterna Só Jesus é a luz É o caminho A verdade E a vida O pão da vida Só Jesus é a luz Que ilumina o caminho Para você passar Que clareia as trevas Para que possa iluminar a tua vida Meu amigo Aceita Jesus enquanto há tempo Aceita o Mestre Jesus Enquanto há tempo Amém